O Portal e TV Belo Jardim traz pra você a cobertura da inauguração da loja Scandal em seu novo espaço aqui em Belo Jardim. Confira a partir de agora. Música Isis, como surgiu a ideia de abrir essa loja aqui em Belo Jardim? Bom, no início de tudo foi algo bem informal mesmo, né? A gente começou realmente vendendo por uma sacola, né? E pras pessoas mais próximas. E aí foi crescendo a demanda, as pessoas gostando do tipo de produto, né? A gente sempre, desde o início, precisamos pela qualidade. Produtos que eu sempre quis vestir, eu quis vender. Então não era algo que eu coloquei assim em vão, né? E aí foi crescendo, crescendo. A gente mudou pra um ponto comercial em casa mesmo, embaixo da nossa casa. E agora, né? A gente surgiu a oportunidade de crescer um pouco mais, né? Vir pra um espaço que tenha mais visibilidade e esteja mais próximo dos nossos clientes. Há quanto tempo existe aqui a loja o seu trabalho? A gente iniciou em 2016, né? E a partir daí a gente continuou, não teve parada, né? E nem regresso, só crescente. Também é o foco exclusivo na moda feminina, não é isso? Isso. A gente iniciou aí na moda feminina, então a gente tem o ramo de praia e moda também, né? Vestuário. E a gente traz, assim, essa linha realmente da mulher, né? Querer se vestir bem nas nossas peças, né? São peças que vão vestir todos os tipos de corpo. Então a gente atende do slim, né? Até o plus size também. Alguma novidade que as pessoas podem encontrar já nesse novo espaço? Sim, né? A gente sempre preza por esse conceito. A gente sempre pensou em trazer um ambiente que você não viesse aqui só pra comprar. Você também recebe informações. Então isso desde lá também, no outro espaço que a gente já tinha. As clientes vêm e elas saem sabendo o que veste melhor elas, né? Maneiras de disfarçar medidas. Então o que a gente pode fazer aí essa questão, trazer essa questão visual, né? Saber o que a gente tá vestindo pra gente transmitir também. Porque vestir uma roupa não é só vestir uma roupa, né? Você transmite algo com o que você veste. Então a gente traz justamente esse conceito aqui também atrelado às mercadorias que a gente vende. Eu agora por conversando com você, você tem um nome específico pra esse trabalho que você faz, não é isso? Isso. Eu sou consultora de imagem e estilo, né? Além de gerir aqui, né? A Scandal, eu também trabalho diretamente com as pessoas físicas nesse processo de coloração. Então eu uso as cores ao favor das pessoas que me procuram. A gente consegue sim trazer uma imagem ideal através das cores, através das modelagens. E aí eu passo justamente isso, esse serviço. Eu entrego também às pessoas que me procuram pra essa parte. Igor, qual o horário de funcionamento aqui da Scandal? De segunda a sexta, nós abrimos de nove da manhã até às sete da noite. E aos sábados, de nove da manhã até às três da tarde. Quais as formas de pagamentos aceitas aqui? Nas compras à vista, nós temos 10% de desconto. E pode ser em espécie ou pix. E no cartão, nós aceitamos todos os tipos e parcelamos em até cinco vezes, sem juros. As pessoas podem comprar de alguma forma online, através do WhatsApp, Instagram ou de outra forma? Sim, sim. Nós temos o meu contato lá na bio do Instagram. Tanto o meu como o de Isis. Você pode entrar em contato. Nós temos um atendimento personalizado pra entender quais são as suas necessidades de compra. E também, ou pelo directo do Instagram. E nós fazemos entrega também, caso você não consiga vir até a loja. É só entrar em contato que nós vamos procurar a melhor maneira de atender. E onde é que fica localizado um ponto de referência pras pessoas chegarem aqui até a Scandal? Agora nós estamos localizados na rua Pedro Firmino, número 87, que fica aqui em frente à farmácia Cavalcante, 24 horas, ao lado da Mototax Millenium. Aguardamos vocês. Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim, acesse o nosso portal www.belojardim.com.br. Portal e TV Belo Jardim é a terra de músicos no ar. Se inscreva em nossas redes sociais e curta o nosso conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho